Diego Moraes canta como uma onda Muito aplauso para esse grande cantor Diego Moraes Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num indo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fingir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro e sempre Como uma onda no mar 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 Cara, uma das coisas mais legais a ter respeito, Diego É que você tá em casa, meu irmão Vou te falar, sabia? Isso já por si só é uma grande viagem Agora sim, a capacidade criativa que você tem De transformação das canções é absolutamente impressionante, Diego Preferi muito mais a pressão, enfim A criação que você deu Pra lanterna dos afogados Do que Pra como uma onda Mas ainda assim, meu irmão Você já é um artista nato Completo Inteiro Diego, querido É muito bonito quando você entrega esse sentimento todo Quando você mostra esse amor que você tem pela arte Por cantar, pela música E isso é muito evidente Então eu vou dizer que além de ter sido apaixonante Como sempre As duas apresentações Você acaba sendo o grande nome dessa competição A outra coisa que eu tenho pra te dizer Gostei muito mais da primeira apresentação Do que da segunda Mas acho que de qualquer maneira Você sempre arrasa e bomba esse palco Parabéns Bom, Diego A primeira apresentação tua foi flat, normal Que eu não vou pontuar aqui, cantar bem Já sabe que tem que cantar bem E a segunda Você alterou a música Levou ela pro jazz, né Com solos de piano E algo mais Então tem uma diferença entre ser criativo E continuar sendo popular Não continuou sendo popular Eu não gostei E qualquer deslize Você sabe o que pode acontecer Obrigado Diego Moraes Mais uma apresentação sensacional Ouviu a opinião dos jurados Mas e você de casa? Você é o nosso jurado É você que manda agora Gostou da apresentação do Diego? Então não perca tempo Vote muito Ligue agora pra 0 operadora 11 74282828 Ou envie um SMS para 43656 Com o nome Diego Quero ouvir muitos aplausos pro Diego Moraes Parabéns, Diego Obrigado, gente